Para de gastar mais as suas compras online e instala o Bitech Pague Menos, é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Meus queridos e queridas, hoje nós estamos em mãos aqui com o todo poderoso iPhone 11 Pro Max. Dá uma olhada no monstrinho aqui, essa é a versão cinza Slate Grey, temos a câmera tripla e diversas outras novidades que a gente já vai falar aqui durante o vídeo. Antes de começar, deixa o seu like já aí para fortalecer o vídeo, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar ligado em tecnologia, tá bom? E galera, é o seguinte, para quem tiver interesse em compra, eu vou deixar o link aqui na descrição do parceiro que enviou aqui para o canal, que é a galera lá do Harem Eletrônicos. Eles têm todos os modelos e aí você fala que você chegou lá pelo Bitec, fala, olha, eu vi o vídeo do Bitec, comprei aqui com vocês e tal e você recebe um brinde, tá bom? Então depois que você fizer a compra, você avisa a eles que você recebe um brinde. Eles são super de confiança, é óbvio, senão eu não iria indicar aqui no canal e também eles têm diversos outros modelos, eles verem pela Amazon também, que eles são parceiros aqui do canal, então é ponta firme e tem o brindezinho ainda aí, tá bom? Links aqui na descrição. Vamos começar abrindo o aparelho já e a gente vai falando das novidades aí, tá? Então, primeira coisa, a caixa do bichão aqui, bonitona, iPhone aqui do lado, iPhone aqui do lado, aqui em cima o logo da Apple. E olha só, gente, eu acho que esse é o primeiro unboxing que eu faço de iPhone aqui no canal, porque eu tô com o iPhone XR, mas trouxeram pra mim nos Estados Unidos, então eu não cheguei a fazer unboxing. E esse aqui é o primeiro, ó, em cinco anos de canal, hein? Mas vamos lá, abrindo aqui então a caixa dele, primeira coisa, nós já temos o bichão aqui, olha só, galera. Essa é a cor cinza, o slate grey, eu tinha visto de talvez pegar a cor verde, mas tava difícil de conseguir também, aí eu peguei o cinza porque esse cinza, ele tá meio diferente das versões anteriores. Quando vocês olham aí, vocês devem tá vendo que ele tá meio fosco, né? E esse aqui parece até que tem uma película por cima, mas essa é a cor dele mesmo, então o logo da Apple veio mais aqui pro meio, a gente tem a câmera tripla aqui, que em termos de beleza não é bonito, mas sinceramente é o que eu sempre falei nos outros vídeos. Pra mim, se funcionar bem, se tirar boas fotos e se filmar bem, não tô ligando muito, entendeu? Não é o melhor dos designs, mas é tendência, o Pixel 4 vai sair assim, a linha da Huawei já tá fazendo vários celulares nessa pegada, então não tem muito como fugir disso, tá? Mas o aparelho tá muito bonito, o design continua o mesmo, né, em termos de corpo, eu gostei bastante desse tratamento porque isso aqui é um vidro, ele risca menos, mas é um vidro com tratamento fosco. E na lateral do aparelho, a gente tem aqui, ó, aí um metal, né, um corpo de metal realmente já mais brilhoso. Eu acharia legal se fosse dessa mesma cor, mas a Apple sempre costuma fazer isso, colocar essas cores aqui meio diferentes. Antes da gente continuar o aparelho, vamos ver o que tem na caixa, nós temos aqui o carregador de 18 watts, olha que milagre! A Apple finalmente colocou um carregador rápido, só que no iPhone 11 ainda vem um carregador de 5 watts, o que é uma vergonha pelo preço que custa o produto, mas tudo bem, né? Temos aqui o carregador de 18 watts, beleza, temos o fone de ouvido que acompanha e temos também o cabo, que agora mudou o seguinte, a entrada dele aqui, ó, é USB tipo C, pra você conectar aqui no carregador, tá? Mas continua o padrão aqui da Apple, que é o Lightning, todo mundo tava torcendo pra que viesse USB tipo C, não foi dessa vez, né? Enfim, mas é isso aí, é o que temos pra hoje. Agora vamos olhar o aparelho aqui, deixa eu virar, pra vocês verem aqui, ó, o barulho dele é capitalismo. Eu já desbloqueei ele, já fiz aqui, ó, já passei minhas contas pra cá, tudo, deixa eu desbloquear aqui pra vocês verem. Então olha só, galera, essa aqui é a versão de 6.5 polegadas, que é o Pro Max, é a maior tela que você vai encontrar de iPhone pra vender, tá bom? Não tem nenhum maior do que esse. Ele é parrudinho, vocês podem ver que ele não é muito fino, ele é mais pesado do que a geração anterior, então ele é um aparelho que realmente é grande, tá? Ele é grande tanto em termos aí de tela, que é 6.5 polegadas, mas o peso dele também aumentou. É claro que é um aparelho muito bem construído, passa uma ótima qualidade de sensação, uma ótima qualidade de sensação foi boa, né? Uma ótima sensação de qualidade na mão. E aí nós temos aqui o botão de travar e destravar o aparelho, aumentar e diminuir o volume, temos aqui o famoso botãozinho físico da Apple pra você poder colocar no modo silencioso, e temos aqui em cima, não, o chip de memória é aqui do lado, ó, pra você colocar o... Perdão, o chip de memória não, pra você colocar o chip da operadora, tá legal? Essa versão que eu tô na mão é de 256GB e tem a de 512GB também. Se você precisa de muita memória, já pega a versão maior, porque, vocês sabem, né? A Apple não tem expansão. Pra vocês terem uma ideia de tamanho, eu peguei o iPhone XR aqui e olha só aí de cima pra vocês verem como ele é parrudo, né? Em termos de tamanho. E aqui na tela você também tem uma diferença considerável aí. O notch dele continua presente, como na geração anterior, então se você ver o XR é basicamente, a tela dele é um mini, né? 11 Pro. E quando você coloca do lado do XS Max, das outras versões, é exatamente igual, gente. O design aqui da tela, pela frontal, você não identifica nada que mudou, porque a gente continua aqui com o notch, mas agora a gente tem um brilho mais forte. O brilho dele aqui tá no máximo, e é um brilho que vai de 800 nits até 1200 nits no modo automático, ou quando você tá vendo algum conteúdo específico. É muito brilho. 1200 nits é um brilho absurdo, assim, em termos de, vai, de referência. Nits é uma referência de brilho. 800 já é coisa pra dedéu, 1200 então é uma loucura. Então em dia de sol, essas coisas, você não vai ter problema nenhum. E fica bem claro, porque aqui no meu estúdio as luzes são bem fortes. E às vezes o aparelho parece que tá um pouco apagado, mas não tá. Mas o iPhone, ele não tá ficando nada apagado. Vocês podem ver que ele tá com a tela bem brilhosa, mesmo com todas as luzes mais fortes aqui. A tela dele, galera, tem um tempo de resposta de 120 Hz. O que significa isso? O touch dele é mais responsivo. Ele não é uma tela de 90 Hz em termos de atualização de frequência, mas sim em resposta do toque. Então significa que ele responde muito rápido ao toque na tela, mas você não tem nada, como você vê, por exemplo, no Rogue Phone, que é uma tela de 120 Hz, ou no OnePlus 7, que é uma tela de 90 Hz, tá? Uma das coisas que me chamou muita atenção aqui é a questão da qualidade da tela, só porque a Apple agora chama de Super Retina XDR. Ela é semelhante à geração anterior, mas com algumas melhoras, é claro. E o som tá muito cabuloso, gente, sério mesmo. Eu acho que é a melhor qualidade de som que eu já escutei no celular em termos de volume, pureza e espacialidade. Espacialidade, quando eu digo, é a sensação do som vir de vários lugares. A Apple falou isso na apresentação, que ela tava com uma nova tecnologia, mas eu não esperava que fosse ser tão boa. Vou colocar um som aqui pra vocês verem, quer ver, ó. É óbvio que vocês não vão conseguir ouvir a mesma coisa aqui, mas pelo menos vocês terem uma ideia. Então, olha só, galera, coloquei uma música aqui e o volume tá na metade. Agora eu vou aumentar mais, ó. Tá vendo? Então, assim, o som, é que vocês não vão conseguir escutar pelo meu microfone aqui, mas eu sinto perfeitamente o som vindo daqui de baixo, né, daqui, e aqui, na parte de cima, parece que o som se espalha. Então, é uma sensação meio, realmente, de espacialidade muito boa. Pô, pra você ver mídia e esse tipo de coisa, tá muito legal, né? Então, parte de jogos também e tudo mais, tá se saindo bem interessante, tá um conjunto muito legal. Você tem o notch, que não mudou nada em termos de design, então tá desatualizado isso aqui, a gente precisa de uma tela nova, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim, é muito competente essa tela e esse som. Vou colocar um videozinho no YouTube aqui, pra vocês verem. Então, olha só, galera, a gente tem uma tela com brilho muito bom, poucas bordas e o som que eu falei pra vocês que tá fantástico, tá? O notch é uma coisa que tá bem desatualizado, como eu já falei, precisa realmente tirar isso aqui, mas não chega a me incomodar muito. Eu tô bem satisfeito, é uma tela realmente acima da média, ó. E o brilho dele na câmera tá dando pra ver que tá muito bom. Então, de forma geral, pra mídia e esse tipo de coisa, vai ser um celular bem interessante. Parte de jogos, deixa eu colocar um joguinho aqui pra vocês verem, você vai ter um ótimo desempenho, é óbvio, né, a gente tá falando aqui de um dos melhores processadores do mercado, o A13 veio aí mais potente ainda do que era o A12, a gente tem boa memória RAM, então é um celular que você vai ter um dos melhores empenhos do mercado em termos gráfico, pra quem gosta da parte de edição de vídeo, edição de foto, o iPhone é muito recomendado, porque ele é um celular que sai muito bem na parte gráfica. E pra quem tá perguntando, esse jogo aqui é o Longhorn 2, tá? É do próprio Apple Arcade. É um jogo que tem um gráfico muito bonito, e vocês podem ver que nessa tela de 6.5 polegadas, eu tenho mão grande, o iPhone XR me incomodava bastante pra jogar, porque eu achava a tela dele meio pequenininha, apesar de ser 6.1, me incomodava ainda assim. E essa tela aqui, você não vai ter problema, ela tem bastante espaço, né, então fica fácil aí pra você poder jogar seus jogos e tudo mais, e o processamento gráfico dele realmente é poderoso, não tem muito nem o que falar nesse sentido. Em termos de bateria, gente, o iPhone 11, esse aqui o XR Max, o Pro Max, ele tá com uma bateria bem maior do que a gente vê na geração anterior. Ele tá durando na faixa de 5 horas a mais do que o XS antigo, e ele, pelo que detectaram e abriram o aparelho, ele tá com uma bateria de 4.000 mAh, que é o que a gente precisa, que era o correto, que deveria ser desde sempre. E o carregador que vende 18 watts dele, 18 watts, eu ainda não testei, mas muita gente falou que tá legal, tá carregando uma hora e meia e você consegue a carga máxima, a carga máxima. Então a Apple acabou que ela arrumou o que deveria já ser de gerações anteriores. Ela tá ouvindo, pessoal, o celular cresceu um pouco em espessura aqui, né, dá pra ver em termos de peso também, mas a Apple colocou uma bateria maior, que era uma coisa que precisava há muito tempo, tá? Então, eu já vou falar das câmeras, tá? Calma lá. Então, assim, o que eu sinto? Que o iPhone XR, perdão, o iPhone Pro, o 11, o Pro, todos que vieram, a Apple, ela não inovou absurdamente em nada, na verdade, ela foi bem conservadora, mas ela trouxe melhorias consistentes que fazem o produto ser muito bom em tudo que ele faz. Então é o que eu disse num vídeo anterior que eu fiz, a Apple, na minha opinião, ela não é mais uma empresa de inovação, antes ela ditava a tendência, agora ela tem as inovações dela, claro e tal, mas ela segue tendência, fazendo muito bem o que tá funcionando. Então ela fica observando o mercado, ah, tá legal, vou fazer isso. Então ela tá mais conservadora nesses últimos tempos. Tanto que vocês podem ver que o aparelho não mudou quase nada em relação ao design, se você olhar atrás a sua câmera que você identifica, mas ainda assim tudo funciona muito bem. Tela boa, áudio muito bom, a bateria melhorou, tal que deveria ser, não é uma bateria maravilhosa, mas tá dentro da média do mercado agora, né? Então é isso que eu vejo, que ele vê um celular muito consistente de forma geral, e tem que ser, porque é um aparelho premium, não poderia ser nada menos do que isso. Agora vamos para as câmeras aqui, olha só, temos uma câmera tripla, a todas elas tem 12 megapixels, a gente tem uma ultra-wide, uma telephoto, e uma distância focal normal para uso no dia a dia. Vou colocar aqui para vocês verem, só para vocês verem rodando aqui o aplicativo de foto, então veja só, agora a gente tem aqui, você pode escolher a ultra-wide, 0.5x, beleza? A lente principal, 1x, e a lente de duas vezes, que é a telephoto, tá bom? Temos o modo retrato, o modo retrato nele funciona para qualquer coisa, porque o XR, eu digo, só funcionava para a pessoa, não funcionava para o objeto, para o animal, agora funciona tudo, o 11 também. Aí no modo retrato, a gente tem aqui a luz natural, a gente tem luz de contorno, luz de estúdio, enfim, isso aí já era padrão da Apple, temos o modo panorama, e nós temos aqui também o vídeo, tá? Câmera lenta, timelapse, e vídeo aqui. O que que acontece? O vídeo do iPhone X, do iPhone 11 Pro, de todos na verdade, todas as câmeras filmam em 4K a 60 frames por segundo, as três traseiras, e a câmera frontal, isso é bem impressionante, isso mostra como a Apple é voltada para essa parte gráfica, para essa parte de criação de conteúdo, de mídia, a qualidade do áudio também é muito boa na gravação, eu sempre gostei muito de iPhone nesse sentido, parte gráfica, para você editar vídeo, para você editar foto, enfim, ele é um celular voltado bastante para isso, então, é uma das melhores filmagens que você vai encontrar no mercado nesse momento, e eu vou colocar agora uma demonstração para vocês verem aí a câmera funcionando, tá bom? Então vamos lá galera, é o seguinte, vocês estão vendo a câmera principal filmando a 1080p a 60 frames por segundo, por que que eu não vou filmar nesse momento em 4K a 60? Porque para fazer a troca de câmera durante a filmagem, tem que ser no máximo 4K a 30, e o meu vídeo está a 60 frames, então eu resolvi fazer 1080p, tá bom? Eu quero mostrar durante a filmagem como é que fica a troca da câmera. A qualidade de som, pelo que eu vi nos testes iniciais que eu fiz, é muito boa, como a gente já tinha no iPhone XR, nos outros iPhones, e a questão da fluidez também do vídeo é muito boa, tem uma, a parte de estabilização, eu estou segurando o celular na mão, costuma ser bem legal também, é o que eu já conheço da Apple nesse sentido, e melhorou agora no novo iPhone, que você tem 4K a 60 em todas as câmeras, tá bom? Eu vou dar uma corridinha aqui, para a gente ver a estabilização, como é que ela se sai, tá bom? Está tremendo bastante o celular na minha mão, pelo que eu estou vendo aqui, quando eu corri, depois vocês me digam nos comentários como é que saiu a estabilização, e agora eu vou virar o aparelho, não liguem a bagunça, e eu quero mostrar para vocês o seguinte, vou mudar para a câmera de 0.5x, que é a ultra-wide, depois a 1x, e depois 2x, vocês podem ver, que a troca durante a filmagem é bem suave, vou voltar para a câmera principal, e agora, para a ultra-wide, tá legal? Aí quando você vira aqui para você, por exemplo, a ultra-wide, vocês podem ver que já dá uma sensação, mais de GoPro, né? Então fica, você tem uma pegada diferente, e a filmagem também é muito boa, tanto em termos de focagem, que é bem rápido, como a questão da fluidez, e tudo mais que eu já falei, então isso dá uma flexibilidade muito melhor no uso, como a gente já tem vários celulares Androids, e agora a Apple atualizou, então eu gostei bastante, achei que foi uma escolha, assim, tinha que ser feito, não tinha como mudar isso, mas é isso aí, beleza? Depois a gente traz um teste completo em 4K a 60 frames num outro vídeo, vamos voltar agora para o unboxing. E aí, vocês gostaram? Depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam da qualidade de gravação, tá bom? Então assim, gente, eu fiz alguns testes aqui, bem iniciais, e o iPhone ele está com várias novidades na câmera, por quê? Primeiramente, a Apple atualizou o que deveria ter sido atualizado, que é você ter três lentes, era o mínimo, né, que a gente precisava ter, uma ultra-wide, uma telephoto, e uma lente no padrão normal, o 11 tem uma ultra-wide, e uma lente com distância focal normal, que eu acho que é uma boa escolha, eu prefiro uma ultra-wide do que uma telephoto, e essas três câmeras, elas funcionam muito bem, então assim, as fotos já foram consideradas uma das melhores, um dos melhores celulares em termos de qualidade de foto, e tem umas tecnologias aqui que estão muito boas, então o Smart HDR, que é o HDR deles, que a Apple dá outro nome, mas é o HDR, está muito bom, tanto na câmera frontal, como na câmera traseira, então o HDR é questão onde você tem sombra e luz ao mesmo tempo, ele consegue expor muito bem, e a gente tem a tecnologia Deep Fusion, que está vindo ainda, ela está no iOS beta nesse momento, mas é uma tecnologia que melhora muito a questão da nitidez das fotos, usando uma inteligência artificial, digamos assim, então ela faz uma magia negra lá, de tirar algumas fotos antes de você fotografar, depois que você fotografa, ela já tirou algumas fotos antes, e aí ela mescla tudo isso, e fica uma foto cabulosa, em termos de ter baixo nível de ruído, e ótima qualidade de imagem, mas a câmera já está muito boa, a gente tem um alto nível de detalhe, em termos de nitidez, e assim, a Apple está conseguindo acertar bastante, temos agora o modo noturno, e se vocês olharem, o que acontece? Modo noturno é para tirar foto à noite melhorada, não tem nada aqui que indica o modo noturno, você não consegue escolher, quando você aponta a câmera para algum lugar, o próprio celular entende, se deve se aplicar a modo noturno ou não, e quanto tempo, se vai ser um segundo de exposição, se vai ser dois, e está se saindo muito bem, os testes que a gente tem visto aí na internet, de forma geral também estão saindo muito bem, eu fiz alguns testes rápidos aqui, vocês vão ver algumas fotos, mas está bem legal, então é um celular que se você ver, em termos de câmera, é uma das melhores do mercado, é uma que tem a melhor filmagem, e aí você vai falar, putz, mas não tem nenhuma inovação fantástica na câmera, não tem, mas o Deep Fusion é uma tecnologia muito, assim, impressionante, o Smart HDR também está muito interessante, e a qualidade para Stories, como a gente sabe da Apple, costuma ser melhor, então é isso que eu estou falando, é um aparelho que não entrega nenhuma revolução, tem uma câmera ultra-wide, uma telephoto, que a gente vê já no mercado de forma geral, mas faz isso muito bem, todas filmam em 4K 60, todas estão com bela HDR, então é um celular que você vai ter muita consistência, de forma geral, eu achei legal, estou feliz com o que eu vi aqui, o aparelho eu achei que está bem bonito, essa cor eu achei bem diferente, é um aparelho obviamente parrudo, dá para vocês verem que ele é uma bolachona, mas ainda assim, o iPhone XR para mim estava muito pequeno em minha tela, então eu preferi pegar o maior, que eu vou ficar com ele agora também, para uso no meu dia a dia, além dos testes dos outros aparelhos que eu faço, mas por causa do Instagram, eu estou usando o Apple, para poder ter uma qualidade melhor nos Stories também, por trabalhar com criação de conteúdo. Questão do preço, caro, não tem nem o que falar gente, é um aparelho caríssimo, no Brasil ele já foi lançado oficialmente, os preços estão variando de 5 a 8, a 9 mil reais, eu já fiz muito vídeo falando sobre os preços do produto da Apple, continuo com a minha opinião, que é caríssimo, não tem o que falar, não tem como você dizer que um aparelho desse não é caro, eu normalmente compro tudo, todos os iPhones que eu tive, eu comprei nos Estados Unidos, porque eu acho que o preço é muito caro no Brasil, mas de qualquer forma, eu falo de tecnologia, então eu trago o produto para mostrar para vocês, mas em relação ao preço, continuo com a mesma opinião, é uma loucura, mas hoje em dia isso não é só da Apple, várias empresas estão fazendo isso, o Samsung está com os preços cabulosos, todas as empresas aqui no Brasil, elevaram o patamar de preço, então é um assunto que está, a gente fala, fala, mas fica meio batido, então não vou ficar falando também, repetir das vezes o que você já sabe, tá bom? Mas está muito bem acertado, eu vou trazer teste de câmera, teste de foto, vou fazer review, vai ter vários, bastante conteúdo, e não se esqueçam do link aqui na descrição, para quem tiver interesse, com a galera aí do Arém Eletrônicos, tá bom? Deixe um comentário aqui o que você achou, se você já pegou o iPhone 11, comente aqui embaixo, e é isso aí, a gente vai nos próximos vídeos, eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí